Nossa daqui Agora a gente tem que perguntar Tem que filmar e falar Bom irmão, isso aqui é É Uma área Um ponto turístico de Gaibu, certo? Essa área aqui, veja Aqui, onde a gente está É uma área de queima de fogo Todo final de ano Entendeu? E tem essa imagem aqui todinha Esse lugarzinho aqui Esse ponto aqui Onde o pessoal fica A maior parte do pessoal que vem pra aqui Aí vai pro ponto turístico aqui Essa área aqui, tá vendo? Veja Aqui tem uma turma aqui Tá fazendo filmagem aqui Certo? E aqui é uma área muito bonita Que você vê Aqui é o ponto, é a caixa postal de Gaibu Onde o povo Filma, onde o povo bate foto Certo? Ali é uma equipe que tá Que tá filmando Parece que é uma igreja Entendeu? E aqui E aqui você vai Tá vendo aí? Essa área daqui É muito bonito Muito bonito E aí você vê aqui Tá vendo? Essa área aqui Entendeu? Aí qualquer coisa aí Você veja aí Porque Eu sou um pouco meio Meio devagar pra falar Mas infelizmente Isso fica bom Tudo Também significa Tudo Entendeu? Fala alguma coisa aí Fala alguma coisa aí Eu sou um 11 Aio 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 Mas não Eu sou-o Abril Eu estou Eu estou Eu estou Eu sou o colega de Israel Ó Zéu Vicente Colega de Israel Estou aqui curtindo essa coisa linda Vai lá e burro Vamos lá Vale, vale Amor 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 E aí ele sentou o somzinho lá no final Só ficava assim de ampla que estava cantando Ele vai cantando Ele mesmo está dando um CD agora Falta o tempo ficar certinho Dali é uma gravação de um clipe De um quarteto Evangelico Estou gravando ali um clipe Do CD deles Olha lá Gravação O drone Olha ele que cumpriu E eu fiquei com a medicina Porque eu fiquei um pouco Pacaçado Hum? No dronezinho Tudo eu fico um pouco Pacaçado E eu fiquei com a medicina E eu fiquei com a medicina Dele que Dele que Que Do Cry Quanto, irmão? Aqui é eu e o meu amigo Ozeel, a gente saiu mais cedo, certo? Fazer aqui, pega algumas filmagens aqui, a gente tá fazendo aqui, certo? Aqui é o ponto, a caixa postal de Zai Burro, onde você vê que a gente tá aqui pra filmar aqui, certo? E aqui é muito bonito aí, e é uma área que todo final de ano mantém clima de fogo, excesso, e você veja aí, a coisa mais linda do mundo, tá entendendo? Muito bonito aqui hoje. É um bom dia, meu, qualquer coisa você manda a joga. Tá bom. Tchau.